Com todo prazer e muita alegria Paraná, Rio Grande e Santa Catarina Tem mais progresso, assim a história diz Aonde tem mais fartura e riqueza Aonde a pobreza vive mais feliz Oh, terra querida Rio Grande do Sul é a terra do gado Santa Catarina é a terra do pinheiro Tem do Paraná é que sai o café Pro nosso país e também pro estrangeiro A produção desses três estados É distribuída no Brasil inteiro Paraná, Rio Grande e Santa Catarina Ajudam os nossos irmãos brasileiros No nosso Rio Grande até o Paraná As mulheres são lindas e não são vaidosas Tem loira e morena que é uma joia Veja pobre ou rica, não são orgulhosas As gauchinhas são lindas e parceiras As catarinenses são belas e formosas As paranaenses além de ser bonitas São bem educadas e muito caprichosas Falei nos gaúchos e catarinenses Nos paranaenses também foi falado Foi para todos a minha homenagem E vai também meu abraço apertado E pra você que está me ouvindo Dá esses versos como um recado Fiqueira bem que não lhe custa nada E desde já o meu muito obrigado